O nosso convite para mostrar que as nossas equipes estão preparadas para logo mais à noite, o último debate presidencial nessa sexta-feira, que vai acontecer na Globo. Mas a gente aqui da TV Brasil Central está completamente de olho nos desdobramentos, em tudo que está acontecendo antes e depois. É o esquenta do debate a partir das 8 horas da noite. Vamos fazer uma cobertura especial e mostrar para vocês. Acompanhe agora na reportagem do Pedro Henrique Rabelo. Lula e Bolsonaro estarão frente a frente no último debate do ano. Os dois candidatos à presidência da República vão discutir ideias, projetos e pontos divergentes a partir das 9h30 da noite. Mas aqui na TV Brasil Central, uma programação pré-debate está sendo planejada, como se fosse um esquenta para esse grande evento. Vai ser histórica, com certeza. Nós vamos reunir aqui os maiores jornalistas, analistas do Brasil, para a gente dar todos os detalhes a respeito do debate da Globo, que é o último ato, o último confronto entre Lula e Bolsonaro. Vamos fazer uma análise aprofundada, para que você em casa tire as suas próprias conclusões e fique muito bem informado a respeito do que vem por aí. O Raulino Donizete é coordenador de estúdio e tem quase 40 anos de profissão. Ele está à frente da montagem da estrutura especial. Seis pessoas aqui no cenário, vai ter cinco câmeras instaladas, inclusive uma no teto aqui para mostrar um diferencial da cena do estúdio. Em um debate dessa magnitude e importância, assistir é fundamental para definir o seu voto. Mas é muito importante também a repercussão, a análise de especialistas dos temas mais polêmicos. E aí que vem um segredo. Nós vamos fazer de tudo para responder a pergunta que sempre fica no ar. Quem ganhou o debate? Quem vai vencer, Lula ou Bolsonaro? Cada analista de direita, de esquerda, de centro, de diagonal, vai fazer a sua avaliação. Ao lado de Rafael Vasconcelos, estará na apresentação o jornalista Paulo Berengues, que mesmo com décadas de experiência, entende que esse formato tem tudo para entregar muito para o eleitor. E nós vamos trocar opiniões, o telespectador vai mandar a opinião dele através do nosso WhatsApp e nós daremos também a nossa opinião sobre o desempenho dos candidatos, Jair Bolsonaro e Lula. E a partir daí, todos nós, inclusive nós apresentadores, formaremos a nossa opinião para irmos às urnas e votar de forma consciente que Brasil a gente quer, com quem a gente quer e por que a gente quer esse ou aquele candidato. Então, atenção para os nossos horários. A programação do Esquenta do Debate será das 8 horas da noite às 9h30. Nesse horário, começará o debate entre Lula e Bolsonaro. Rodrigo Fumacinha e Guilherme Rigonato estarão ao vivo acompanhando toda a repercussão na internet. E quando acabar o debate, a nossa programação volta com tudo, com muito fogo no parquinho, para aumentar o clima das eleições. O debate em si deve trazer muita coisa interessante. É o último debate e é natural que isso aconteça. E é natural também que o telespectador se beneficie dos dois, do debate e também da opinião. Os dois serão quentes. Com certeza, Paulo. E vou estar com muita consciência, como ele falou, Paulo Berings. Rafael, gente, olha, está daquele jeito, o convite está feito, já compartilho o link, 8 horas da noite. E olha, o debate da Globo, que começa às 9h30, vão ser cinco blocos com diferentes formatos. O primeiro e o terceiro serão temas livres com duração de 30 minutos, o que promete muito embate. Cada candidato terá 15 minutos e vai administrar o tempo. E as perguntas e respostas, réplicas e tréplicas, como quiser. O segundo e o quarto blocos serão de temas definidos pela produção da TV Globo, com duração total de 20 minutos, divididos em dois debates de 10 minutos. E os candidatos deverão escolher entre seis assuntos exibidos num telão. Então, durante uma transmissão ao vivo nas redes sociais, o atual presidente Bolsonaro já disse que espera que Lula parta para a baixaria. E aí a nossa pergunta é, o debate da Globo vai ser decisivo para Lula ou Bolsonaro? Quem vai vencer? Rafael, hoje promete a chapa esquentar com vocês, literalmente. Sem dúvida, a chapa já está quente e vai esquentar cada vez mais. Daqui a pouco a gente vai entrar com mais profundidade, mas agora eu vou dar um minuto para cada debatedor responder a pergunta que já está bombando no YouTube. 104 pessoas já votaram. Quem vai vencer o debate da Globo? Lula ou Bolsonaro? Dessa vez eu começo com o Fred Rodrigues. Fred, quem vai vencer esse debate? Olha lá, Rafael. Na minha opinião, eu acredito que o Bolsonaro, novamente, no debate da Band, eu acredito que ele saiu consideravelmente melhor que o Lula, apesar de ter começado meio devagar assim, demorou para engatar, demorou para pegar o clima. Mas, no final das contas, ele acabou administrando o tempo melhor, falou até cinco minutos a mais que o Lula, e a consequência disso foi que o Lula não teve coragem de aparecer nos dois debates seguintes, que, se não me engano, foram da Record e do SBT. Agora, ele vem na Globo, que é uma emissora que é consideravelmente desfavorável ao Bolsonaro. O Bolsonaro participou dos quatro debates, Então, ele chega com confiança e chega com o histórico de ter se imposto, não só moralmente, mas também politicamente, no primeiro debate da Band. Kelly, advogada, doutora Kelly. E aí, doutora Kelly, quem vai vencer esse debate? Um minutinho. Com certeza, Lula, Rafael. Lula é muito bom de debate, né? Felizmente, Lula está aí, desde o processo de redemocratização, debatendo o Brasil, debatendo proposta, debatendo projetos, e não fica na baixaria, não fica mentindo, não fica manipulando informações, não cai nesse nível de debate, assim, de fakes, de coisas que não procedem. Então, é muito importante, porque o Lula traz propostas. Ele traz propostas para a economia, para a agricultura familiar, ele traz propostas para as mulheres, isso é muito importante. Nós, mulheres, estamos na maioria das pessoas indecisas, e são também as mulheres que vão decidir essas eleições. Então, é interessante que as mulheres são a maioria das eleitoras, as mulheres têm uma tendência, têm uma rejeição grande ao Bolsonaro, as mulheres estão atentas, também são a maioria das indecisas nesse processo final. E eu tenho certeza que o Lula vai ganhar esse debate, porque ele vem com proposta, ele vem como um estadista que ele é, muito consolidado já, de forma nacional e internacional. E o Lula está muito tranquilo, porque está na frente das pesquisas, ele é o preferido da população brasileira. Então, o Lula vai, com certeza, fazer um excelente debate, nós vamos estar juntos aí na rede social, comentando, curtindo, compartilhando. E, domingo, é correr para o abraço. Ok. Olha só, até agora, 179 votos, eu creio que a gente vai chegar a mais de 3 mil votos durante o jornal, essa é a nossa expectativa. Quem vai vencer o debate da Globo? Bolsonaro, até agora, na nossa enquete, que não tem caráter científico, é apenas uma enquete de quem vai vencer o debate. Bolsonaro tem 91%, Lula com 9% até o presente momento, mas esse resultado pode virar, dependendo da sua participação, pode mudar, pode ampliar a vontade para o Bolsonaro, ou Lula pode crescer aqui na nossa enquete. Você, que é o dono da razão, aqui no jornal Brasil Central.